Na cantina da escola... Quer Goofies? Quero. Poxa, o dia tá quente, né? É, tá precisando alguma coisa. Quanto isso na base dos Goofies... Logo o mundo se tornará um deserto! Essa não! McNick está derretendo a Antártida! Preciso chamar os Goofies! Goofies! Trevor, encontre o ponto fraco da máquina! Troy, destrua ela! Echo, purifique o ar! Bela, cuide dos animais! Certo! Descobri! O ponto fraco é a perna dela! Goofies, energia! Goofies, purificação! Eco limpa a natureza! Goofies, amor! Bela, salva os animais! Malditos Goofies! Acabaram com meu prano! Goofies! Recheados, sequinhos, wafers e amanteigados. Biscoitos Goofies. Uma deliciosa aventura! Goofies! Goofies!